Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Sando. Hoje estou com vocês na correção do Pets 4. 2021, terceiro ano de ensino fundamental, Geografia, semana 3. Sou eu com o Pets Sanotti. Vem aqui pro canal Biomedicando, né? Só que esse tem correção de pets sem atraso, né? Piscou, já tem correção aqui, né? Professor Flash dos Pets. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal. Rumo a 400 mil inscritos, hein? Se inscreve também no meu canal de jogos Alex e O. Bora ver o professor jogando no PS5, né? Link na descrição do vídeo. O professor agora está no TikTok, produzindo conteúdo lá, né? Então, bora lá seguir o professor. arroba Alex Underline Biomedicando. Bora esmagar mais um Petsinho, acho que é 10zão. Aqui a gente esmaga. Vem comigo. Semana 3. Unidade temática, natureza, ambiente e qualidade de vida. Tema, o lixo. Dá uma lida no seu Pets 5 para responder qualquer questão. Cidade 1. Observe as imagens e responda, né? Expectativa e realidade, né? A. Qual a importância de se fazer o reaproveitamento do lixo? Diminui a quantidade de lixo gerado e consequentemente, o impacto gerado no meio ambiente. B. Na sua cidade existe a coleta de lixo? Quais dias da semana o caminhão passa recolhendo esse lixo? Resposta pessoal, né? Sim. O caminhão recolhe o lixo onde eu moro nas terças, quintas e sábados. 2. Quanto tempo os resíduos que produzimos demoram para se decompor no ambiente? Veja o tempo que alguns resíduos levam para se desintegrar, né? Ou seja, subir na natureza. Então, está aí o tempo. Baseado nas informações acima, responda. Os materiais a seguir, qual deles necessitará no menor intervalo de tempo para ser decomposto? Vai ser o Dzão, né? 3. Agora, pense e escreva. Ah, você e sua família tem consumido de maneira consciente? Resposta pessoal, né? Eu digo que sim. B. O que você pode fazer para que seu consumo seja consciente e sustentável? Evitar, né? Evitando desperdícios. Desperdiçar também, né? Comida nas refeições e não deixando frutas e legumes estragar. Então, ensinam a gente mais sinal de construção de partes. 4. 2021. Terceiro ano. Semana 3. Geografia. Geografia. Dezão. Bora, gente. Toda semana 3 aí, ó. Olha o playlist aí. Vai lá ser feliz, né? Só que no canal você tem essa molezinha. Bora dar uma moral, professor? Inscreve no meu canal Jogos Alexi1. Rumo a 10k. Usa meu código no Kawaii. Bora ajudar o professor a ganhar um dinheirinho. Aqui a gente esmaga, hein? Bons estudos.